Boa noite, é um prazer estar aqui na igreja, primeira vez que eu vim aqui, estou agradecida pela oportunidade que você está me dando. Sonho que se torna realidade Pra noção entregues em tuas mãos Só há um caminho Só há um homem Que pode fazer de você vencedor Cada lágrima que cai dos olhos Ele vem paciente enxugar Cura a mente Cura as feridas Que a vida deixou Quando tudo falhou Que pode abrir teus olhos E arranca toda a culpa do coração Entregue tua vida Entregue o teu ser Jesus Um milagre em você Ele diz Teus anseios Teus problemas Também são os meus Deus A tua vida É minha vida É minha vida Entregue o teu ser Jesus Jesus O milagre em você Quem pode abrir teus olhos Deus E arranca toda a culpa do coração E arranca toda a culpa do coração Jesus é um milagre em você Jesus é um milagre Entregue tua vida Entregue o teu ser Jesus O milagre em você Entregue tua vida Entregue o teu ser Jesus Meu amado Jesus Um milagre em você Em você Um milagre em você Obrigado Michele por esta belíssima apresentação Não sei se você observou Porque as vezes a gente gosta de ouvir a orquestra, o piano A performance da pessoa Mas não se concentra na mensagem Não sei se você já teve esse problema Eu já tive esse problema E ela falou por exemplo Que o Senhor pode abrir os nossos olhos Ele pode fazer um milagre na nossa vida Você sabe qual é o maior milagre que Deus pode fazer na minha vida? É mostrar algo que eu não estou vendo Não é legal isso aí? Tem coisas que a gente não consegue ver Precisa alguém me ajudar Para ver uma coisa que eu estou cego E Deus está com essa disposição Todos os dias Mostrar aquilo que você não está conseguindo ver E que eu não estou conseguindo ver Hoje nós vamos ter um motivo Entre outros motivos Um motivo especial de oração Hoje o motivo vai ser Em relação a alguns relacionamentos Por exemplo Tem o relacionamento do marido Com a mulher Tem o relacionamento dos pais com os filhos Tem o relacionamento dos filhos Com os pais Com os irmãos Com os amigos Da igreja ou fora da igreja Relacionamento com aqueles Com quem nós trabalhamos Estudamos Quer dizer Em todo lugar que a gente vai A gente encontra pessoas E muitas vezes Nós somos o motivo Da nossa própria tristeza Porque a gente não consegue conviver Com as pessoas Nós somos exclusivistas Eu vou dar um exemplo para vocês Antes de nós cantarmos a música Sonda-me Eu tenho uma linda família Eu tenho uma esposa maravilhosa Eu tenho três filhos O Felipe A Mariana E o Leonardo São maravilhosos Eu dou a minha vida por esses meninos E por essa esposa E eu sei que vocês também Dão a vida por sua família Só que muitas vezes Acontece isso comigo E pode acontecer com você também Quando você sai desse núcleo Mais restrito que é a nossa família Você ser individualista Você ser arrogante Não está vendo E aí você humilha Com palavras Você entendeu? E aí Às vezes a gente quer resolver Um problema Da nossa comunidade Da nossa sociedade Da nossa igreja Da nossa família E não consegue Sabe por quê? Porque a gente está cego Porque o maior problema sou eu Ou pode ser você também Deus quer fazer uma avaliação Da nossa vida Ele quer que nós examinemos Como vai as nossas motivações E as nossas prioridades E as nossas escolhas Sabe por que nós escolhemos A música Sonda-me Porque a gente tem que ser Sem filtro Perante Deus E não como aquele quarto lá Que quando é editado No Instagram Fica bonitinho Só com o aparelho E a cama Aparentemente Fantástica E não é bem assim A realidade Muitas vezes a nossa vida É exatamente assim E o Senhor Ele está entrando Dentro da nossa casa Desse jeito E algumas vezes Você Fecha a porta do quarto Desculpe Mas eu tenho que fazer Essa introdução Daqui a pouco Você fecha a porta Do banheiro da sua casa Daqui a pouco Você fecha a porta Da cozinha Porque não foi lavada a louça Está tudo ali dentro Da mesa E da pia Fecha todos os acessos E quer que Deus Apenas fique na sala Porque rapidamente Você conseguiu limpar Quando você viu O barulho da campainha E olhou pela janela E viu que era Jesus E aí Jesus entra Ele sempre entra Com amor Com carinho E é isso que ele quer fazer Essa noite com você E aí Ele se levanta E você imagina Que ele vai embora E ele faz uma pergunta E a pergunta é a seguinte Tem algum cômodo Da sua casa Que nesse caso É a sua mente Ou seu coração Tem algum cômodo Dentro da sua alma Que eu preciso conhecer Um lugar que está escondido E aí Quando o olhar de Jesus Vai em sua direção Você não consegue mais Esconder nada Você abre tudo Aí você abre a porta Do quarto Abre a porta do banheiro E ele vai passando E vai transformando Através do seu poder De amor E aí aparentemente Está tudo resolvido Mas tem uma kitnet Ou tem uma sala Ou um quarto Que fica lá fora Sabe quando você Coloca as suas tranqueiras O quarto é úmido Quando você abre Vem um cheiro assim É um cheiro de morte Num aspecto espiritual E ele diz assim Meu querido Minha querida Tem algum lugar Que você ainda não mostrou Para mim Eu queria ir lá E aí você entende A mensagem dele Aí você abre A porta da cozinha Sobe uma escadinha Estou imaginando a escada E vai até aquele quarto E você abre E quando você Sente o cheiro Você imagina Que Jesus vai dizer Para você Mais ou menos assim Eu não acredito Eu vim aqui na tua casa Para ver isso Um lixo Mas ele não fala isso Porque ele é o teu criador Ele é o teu salvador Ele é o meu redentor Então ele transforma Aquele lugar Que tem cheiro de morte Em vida E é isso que Deus Quer fazer essa noite Com você Agora o que precisa Acontecer comigo Com você Nós vamos abrir O nosso coração Se você está cego Deixa Deus falar com você Não fica armado Infelizmente Existem alguns líderes Pastores como eu Que criam um preconceito E aí você acha Que todo mundo é igual Não pode ser assim Vamos nos colocar em pé Vamos cantar a música Sonda-me E aí Vai ter um momento Que você poderá vir aqui Trazer o seu pedido De oração E vir aqui Até o trono De Deus E nós vamos orar E vamos interceder Por você Em relação aos teus relacionamentos Que tem a ver com a emoção E a tua parte psicológica Vamos lá A música é linda Maravilhosa Que você tem a ver com a emoção 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 María E você tem a ver com a emoção Que você tem a ver com a emoção Que você tem a ver com a emoção Usa-me, Senhor, usa-me Se você quiser vir aqui Sonda-me, quebranta-me Transforma-me, enche-me Usa-me, sonda-me Você está pedindo pra Deus isso aí Quebranta-me, transforma-me Enche-me, usa-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me, transforma-me E usa-me, Senhor Feche seus olhos Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos trouxe aqui Na Tua casa de louvor e adoração É uma casa de paz, é uma casa de amor E nós queremos receber a Tua palavra e o Teu ensinamento Queremos amar mais as pessoas com quem nós convivemos Infelizmente, muitos de nós cometemos muitos erros em relação a esse assunto Parece que estamos cegos completamente Por favor, abra os nossos olhos Para ver os nossos erros E que possamos te honrar e te glorificar Mas também Ajudar com que as pessoas nas quais nós entrarmos em contato Sejam pessoas felizes Ou mais felizes Porque estiveram ao nosso lado Nós temos alguns pedidos aqui Pessoas angustiadas Pessoas aflitas Por vários motivos O Senhor é o nosso Pai O Senhor é o médico dos médicos O Senhor é o nosso Salvador Muita gente não acredita Mas nós acreditamos Que o Senhor Pode dar Discernimento e sabedoria Para cada um de nós E acima de tudo Darmos a certeza Ou darmos a certeza da salvação Perdoa os nossos pecados Abençoe a cada família representada Abençoe a cada pessoa que veio aqui no teu altar Em nome de Jesus Amém Sonda-me Quebranta-me Podem voltar Transforma-me Enche-me E usa-me E usa-me Amém Obrigado a vocês da equipe de louvor Obrigado a todos que estão participando Fervorosamente Eu gostaria De lembrá-los Que durante a semana Nós estamos apresentando algumas verdades Que por um motivo ou outro Algumas pessoas tiveram receio De apresentar Mas quando a gente tem O fundamento bíblico A gente não pode ter receio A gente tem que falar com respeito A gente não pode se colocar De uma forma superior A gente precisa falar algumas verdades Eu vou começar A falar uma verdade hoje Fazendo uma pergunta E a pergunta é a seguinte Hoje nós vamos usar o telão Mas a pergunta é a seguinte Você acredita que aqui é a casa de Deus? Sim ou não? Tem gente que não acredita Porque a resposta foi muito fraca Você acredita mesmo Que aqui é a casa de Deus? Você acredita Que aqui Nós estudamos a palavra inspirada do Senhor? Você acredita Que ao vir aqui Você pode ter motivação Para continuar Até o dia que você verá Jesus voltando Nas nuvens dos céus? Se você não acredita Eu te respeito Mas eu acredito Não tenho dúvida disso Posso fazer uma segunda pergunta? Aí você não precisa me responder Eu quero que você pense Por que que as pessoas Se aqui é a casa de Deus Se aqui se apresenta a verdade Que é a Bíblia Por que que as pessoas saem da igreja? Por que que as pessoas desistem de Deus? Por que que algumas pessoas Que por exemplo Dirigiam o coral da igreja Hoje não querem mais saber Eu não estou pensando em ninguém Se aconteceu aqui Foi por coincidência Quem sabe um líder de desbravadores Que foi totalmente comprometido Um pai de família Que todo mundo olhava e dizia assim Nossa que exemplo de pai E daqui a pouco Jogou fora o matrimônio Esse relacionamento Constituído e formado por Deus Por que que as pessoas Desistem da sua fé? Existem alguns fanáticos Extremistas ou radicais Que dizem o seguinte As pessoas desviam da fé Porque as pessoas Não tem comunhão com Deus Essa resposta Ela está certa Mas ela não está completa Eu não posso dizer Que essa resposta está errada Mas ela não está completa Sabe por que? Porque quando a gente fala Ou quando a gente convive Com as pessoas A gente não está convivendo Com um computador A gente não está convivendo Com uma máquina A gente não está convivendo Com uma pedra Com uma pessoa Com um ser que não tem sentimento A gente está vivendo Com pessoas que têm sentimentos Que têm emoções E se você não cuidar Você está sendo usado Pelo inimigo Para destruir as pessoas Aqui dentro da igreja Usando a própria Bíblia Sabia disso? Você quer uma prova disso? Eu vou te dar algumas provas Mas a primeira delas Está na Bíblia É uma carta Que é Tiago capítulo 1 Tiago capítulo 1 Você pode não acreditar No que está escrito E eu te respeito Não há problema nenhum Mas a Bíblia diz Que ela é inspirada por Deus Não é isso? E a Bíblia diz Em Tiago capítulo 1 Verso 26 Que fala Sobre o relacionamento Entre as pessoas E no verso 26 Escancar o problema Não fica editando não Ou filtrando Olha o que está escrito aqui Se alguém entre vós Está falando para nós aqui Ou não está falando Se alguém entre vós Cuida ser religioso E cristão E não domina A sua língua Antes Engana o que? Engana o seu coração Está mostrando que está cego E a religião Quer dizer O cristianismo Que deveria ser um exemplo É vão Ou é sem valor Sem utilidade Porque uma coisa vã É sem utilidade Sem valor Em outras palavras Se você acha Que você é um cristão De verdade Mas não consegue Dominar a sua língua Tem um outro texto Da palavra de Deus Que diz assim A morte E a vida Depende de como você Administra a sua língua Como é que está A administração Do teu temperamento? Vamos abrir o jogo aqui? Porque aqui está Todo mundo bonitinho Está todo mundo cheirosinho Está tudo certo Mas lá em casa Como é que está? Como é que você Fala com a tua esposa Com o teu esposo Com os teus amigos? É uma coisa para você pensar Eu queria Já te dar uma esperança Essa esperança Não vem Do meu estudo Vem da palavra de Deus Que diz assim Que as tendências Herdadas Quer dizer Aquelas tendências Que você Trouxe Até geneticamente Hereditariamente As tendências Herdadas E as tendências Cultivadas Durante a sua vida Pela influência Das pessoas Nas quais você Entra em contato Seja em casa Ou em qualquer lugar E está mesmo Aqui dentro da igreja Por incrível que pareça Podem ser Transformadas Modificadas Pelo poder de Deus Amém? Estou feliz por isso Porque mesmo com a cegueira Que muitas vezes acontece comigo E quem sabe com você também Há esperança Há esperança para nós Você quer que eu te dê Alguns exemplos? Eu vou te dar um exemplo Eu trabalho no Ministério Jovem Diretamente no Departamento Jovem Há 22 anos Eu trabalho no meu Ministério Pastoral Há 27 anos Dos 27 anos 22 anos É só com os jovens Desde o primeiro dia Que eu entrei no Ministério Jovem Eu nunca me consegui Nunca me consegui ver Capaz para dirigir os jovens E até hoje eu pergunto Senhor Por que o Senhor me colocou aqui? Eu estou há tanto tempo Eu sou um dos mais velhos do mundo Que estou nessa cadeira Por que Senhor? Me ajuda Porque eu me sinto tão incapaz Tão ilimitado Tem tanta gente boa Que prega muito bem Que tem Uma performance maravilhosa Eu não tenho nada disso Senhor Eu não tenho nada disso Por que eu estou aqui? E ao passar dos anos Eu estava incomodado Estou abrindo jogo com vocês Estava incomodado Estava trabalhando em uma outra associação E eu fui numa agência de publicidade Tem algum publicitário aqui? Tem algum publicitário aqui? Fui numa agência de publicidade E ao chegar nessa agência de publicidade Que tem como nome Agência Zoom É um nome criativo Eu perguntei para eles o seguinte Eram meus amigos? São meus amigos? Perguntei assim Eu gostaria de fazer uma pesquisa Por que que os jovens saem da igreja? Por que que os jovens Não tem mais envolvimento E alegria e prazer Dentro das coisas da igreja E das coisas de Deus? Por que? Porque tudo que eu podia fazer Eu já fiz Eventos Músicas Tudo E parece que não cola Parece que existe uma separação Sabe o que eles fizeram? Começaram a dar risada E disseram assim Pastor O senhor é corajoso O senhor quer que eu faça essa pesquisa? Sim, eu quero Eu estou cedendo por essa pesquisa Por favor Nós vamos fazer uma pesquisa séria E eu paguei por essa pesquisa Mas Quando vier o resultado Vocês vão ter que mudar tudo Dentro da igreja Vai ter que mudar tudo Quem sabe vai ter que mudar a música Quem sabe vai ter que mudar a vestimenta Vai ter que mudar o programa A linguagem Tudo Você está preparado para isso, pastor? Falei Estou preparado E eu joguei a corda Não era para enforcar, não Eu joguei a corda para ver até onde eles iam E eles foram lá na agência De publicidade Não demorou muito Fizeram uma pesquisa séria Entrevistaram pessoas de todos os cantos do Brasil Inclusive fora do Brasil Prepararam uma pasta de quatro cores linda Colocaram todo o resultado da pesquisa E depois sabe o que fizeram? Colocaram um CD Com a gravação Daquilo que estava escrito Para provar Que aquilo que estava escrito Era verdadeiro Com o nome das pessoas O nome dos jovens E teve alguns que se levantaram E escreveram e falaram o seguinte É Quem sabe os líderes não estão entendendo A linguagem dos jovens O desenvolvimento tecnológico das coisas Quem sabe os líderes Estão Num patamar De superioridade Mas sabe o que que eu observei? Que eles não tinham solução Para o problema Aí eu parei e disse assim Me desculpe Vocês estão colocando críticas A igreja e o ministério jovem Mas agora eu quero solução Se vocês podem criticar e podem falar E todo mundo gosta de falar Não gosta? Todo mundo sabe Todo mundo descobriu a roda Então agora você vai me dar a solução Vamos orar por isso? Oramos E eles saíram a campo E fizeram a segunda parte da pesquisa Achavam que já tinham feito a pesquisa E ao terminarem a pesquisa Vieram humildes E disseram assim Pastor nós cometemos um engano Mas que engano é esse? Eu vou lhe dizer para o senhor É óbvio que tem algumas coisinhas E eles não valorizaram tanto Tem algumas coisinhas que precisam mudar Mas não é esse o foco Não é esse o ponto principal Sabe qual é o ponto principal, pastor? Eu vou lhe dizer qual é o ponto principal Amor Respeito Cuidado E relacionamento com as pessoas O que está faltando aqui É amor Respeito Cuidado E relacionamento com as pessoas Lembra que eu falei alguns minutos atrás Que eu amo minha esposa e meus filhos Quando eu saio desse núcleo mais restrito Eu estou fazendo uma pergunta Para você Mas eu estou pensando nessa pergunta Eu estou avaliando essa pergunta Eu estou levando a sério essa pergunta Será que eu amo meu próximo Como eu amo minha esposa? É óbvio que o amor é diferente Mas o senhor disse Não foi eu que disse O senhor disse Que nós temos que amá-lo Que nós temos que amá-lo acima de todas as coisas Buscar primeiro a Deus e a sua justiça E as demais coisas serão o que? Acrescentadas Devemos amar a Deus E automaticamente Quando eu amo a Deus Eu vou amar o que? O próximo como a mim mesmo Os psicólogos Os psicólogos são especialistas Nas suas consultas Em dizer para o paciente Você precisa acreditar em si mesmo Você precisa se valorizar E isso infelizmente aconteceu no passado Às vezes por herança da própria família E uma bomba que eu quero dizer Quem sabe Pela uma herança dentro da igreja E que pode estar acontecendo até hoje E eu vou dar alguns exemplos Para tornar prático Porque isso aqui é um conceito Que eu não tenho dúvida A Bíblia me dá vários textos para isso Por exemplo Vou te dar um texto Depois você procura João capítulo 13 Verso 33 ao 35 Jesus dizia assim Vocês devem amar uns aos outros Vocês querem ser meus discípulos? Sim, nós queremos ser seus discípulos Vocês querem ser meus seguidores? Quem fez essa pergunta? Jesus Então é o seguinte Se você quer ser um seguidor de Cristo Se você quer ser um discípulo de Cristo Ame as pessoas Respeite as pessoas Cuide das pessoas Dê tempo para as pessoas Ouça as pessoas E isso eu te pergunto Estamos fazendo? Alguns momentos eu acho que sim Mas na grande maioria nós não estamos fazendo Vou dar um exemplo Próprio E pessoal Para você ver que eu não estou querendo só falar para você Um dia Eu estava no meu escritório Recebi um telefonema De um ancião de uma igreja Não era um pastor Era um ancião E esse ancião disse assim Pastor Onde o senhor vai estar na próxima quarta-feira? Hoje é quarta-feira, não é? E eu falei assim Olha, eu tenho uma agenda E eu teria que ver na agenda Porque Eu não paro, né? E é uma benção Enquanto Deus me der saúde Vai ser uma benção Então o que aconteceu? Ele disse assim Não, pastor Eu quero saber onde o senhor vai estar no próximo culto Que é quarta-feira Não é porque você está falando isso Não, porque eu quero que o senhor venha pregar na minha igreja E não pode dizer não Eu falei Não, eu não vou te dizer não Eu só vou te dizer o seguinte Me dá um tempinho Se não der na quarta-feira A gente vê no mês que vem Vai dar tudo certo Eu vou na sua igreja Eu achava Assim que ele estava sendo carinhoso Querendo a minha participação Num programa da igreja Estava tudo certo E ele começou a levantar a voz Não, não, não É quarta-feira E eu tenho assim Uma influência Germânica E eu também fiquei bravo Mas por que você está Falando tão agressivamente comigo? Sabe o que ele falou? Eu vou te dizer O que ele falou É porque o senhor é responsável Por uma pessoa Que está fora da igreja há 10 anos Sabe o que eu fiz? Na hora Eu me humilhei E disse assim Quarta-feira eu estou aí E eu estava ali E alguma coisa extraordinária Aconteceu Uma coisa espetacular Aconteceu Mas eu não vou te dizer O que aconteceu ainda Só para criar Uma certa expectativa Outro dia eu fui Num encontro de universitários E eu perguntei assim O que aconteceu Nesse encontro de universitários Nesse final de semana Aí me contaram Que teve um palestrante Teve um doutor Que falou não sei o que E foram falando E aí terminou o dia De palestras Era um sábado Aqui em Analandia Quem sabe um de vocês Estava aí E aí teve um pastor Que falou do poder Do amor Do poder da Bíblia Do poder das Sagradas Escrituras Apresentando as profecias E tudo mais Só que chegou a hora Do pôr do sol A hora do jantar E logo depois Ia ter uma recriação Porque ficar sentado Ouvindo palestras O dia inteiro Não é fácil Então Um jovem Não era um pastor Um jovem Um diretor Se levantou E disse assim Quantos gostariam Depois da janta Voltar no auditório E continuarmos estudando a Bíblia Todos os universitários Levantaram a mão E ao voltarem Para estudar a Bíblia Estudaram até duas horas Da madrugada Sabe o que eles falaram Para mim? Os jovens Estão sedentos Para descobrir Os mistérios da Bíblia Querem estudar São dedicados Mais do que vocês pensam O problema dos jovens Não é Se a Bíblia é inspirada ou não O problema dos jovens Não é acreditar ou não Nas profecias bíblicas Não é nada disso Que Jesus vai voltar ou não O problema dos jovens É a falta de interesse E a falta de respeito Que os próprios jovens Que os próprios amigos Entre aspas Que as próprias amigas Não conseguem desenvolver Dentro desse relacionamento Eu fui Naquela quarta-feira E ao chegar Naquela quarta-feira Eu não ia falar com o jovem Eu ia falar com uma pessoa De meia idade E quando essa pessoa De meia idade Sentou no último banco Com vergonha Porque faziam quase dez anos Que ele não entrava Numa igreja E o motivo Eu pensei assim Eu tenho que fazer um jeito Que quando eu terminar A minha mensagem Eu esteja do lado dele Para ele não fugir E sabe o que eu fiz? Comecei a falar E fui Indo para o corredor Como eu estou indo agora Estava com o microfone sem fio E ia falando com ele Ia batendo um papo com ele E com os outros também Olhando para um lado Olhando para o outro E eu estava vendo ele Daqui a pouco Eu vou usar você como exemplo Quando terminei o culto Eu estava do lado dele Eu fiz uma oração Não dava para fugir Aí o povo se levantou Para ir embora E naquele momento Que ele se levantou Eu olhei para ele Como eu estou olhando para você E disse assim Eu vim aqui por causa de você Só que eu já deixei O microfone de lado E eu vim aqui Para te pedir perdão Eu só falei isso Sabe o que aconteceu Com esse rapaz Que estava 10 anos Fora da igreja Voltou para a igreja Eu não apresentei Um estudo Sobre as 2300 tardes E manhãs Viu irmão Eu não apresentei Um estudo Sobre o apocalipse Mesmo ele sendo Extremamente importante Sabe o que eu fiz? Eu pedi perdão Sabe o que aconteceu com ele? Voltou para a igreja Um dos maiores problemas Que nós temos Dentro da igreja Não é que as pessoas São contra a Bíblia São contra a palavra de Deus É que a gente É tão arrogante E às vezes tão fanático Que não consegue Perdoar o semelhante Não consegue conviver Com as pessoas Não consegue Olhar para o lado Bom das pessoas Você quer ver um outro exemplo? Exemplos reais Para que você entenda Que eu não estou brincando Outro dia Eu estava lendo Essa primeira parte É fruto De um testemunho verdadeiro De um livro Que eu estava lendo Quem sabe alguns de vocês Já tiveram a oportunidade De ler esse livro Uma garota Não é com tendências Homossexuais não Não, não, não Uma garota Que tinha esse problema Tem gente Que já cria um preconceito E pode ser Que eu estou olhando Para alguma pessoa Sem saber que tem preconceito Quando eu falei nessa palavra Não me entenda mal Deixa eu falar inteiro O testemunho Olha o que aconteceu Essa garota Foi recebida Com amor dentro da igreja Mesmo com seus problemas Essa garota Foi respeitada Dentro da igreja Depois de vários meses É óbvio Ela tinha tanto carinho E gostava de estar Dentro da igreja E um dia Ela queria Ocupar um cargo De responsabilidade E ela não podia Aí o pastor Que sempre foi um defensor Do amor Do respeito Do cuidado Do carinho Esperou terminar o programa Chamou aquela garota Sentou com ela Orou antes Eu acho que ele já tinha orado Várias vezes antes Abriu alguns textos Da Bíblia E não Como alguns pastores Que saem na televisão Que falam de uma forma Agressiva Não, não desse jeito Mas de uma forma carinhosa Ele disse assim Olha Você já viu Eu não preciso Dizer muita coisa Como a gente gosta De você Eu queria fazer Um estudo da Bíblia Com você Você me permite? Permito Começou a apresentar Alguns textos E com muito cuidado Ele estava pisando em ovos Para não ferir Gente Que coisa espetacular Um pastor preocupado Com uma pessoa Aí colocou um texto Ela já reagiu negativamente Colocou o segundo texto Ela já começou a chorar E antes de terminar o estudo Ela se levantou E disse assim Eu achava Que essa igreja Era diferente Mas essa igreja Não é diferente Eu odeio o senhor Foi um impulso Foi a reação Do momento E se levantou E já foi se afastando Não tinha ninguém na igreja Eu vou embora Nunca mais eu volto aqui Só que alguém Que ama de verdade Não diz Como eu já ouvi Por aí o seguinte É eu fiz a minha parte Não, não, não Não desiste da pessoa Mandou e-mail E disse assim Estamos com saudade de você Precisamos conversar mais Quem sabe você não entendeu Não estou querendo te ferir Não é isso Eu apenas sou um mensageiro de Deus E tenho que apresentar a verdade Ela não respondeu Demorou alguns meses E um dia Ela respondeu ao pastor Algo que não dava para acreditar Sabe o que ela respondeu? Ela respondeu assim Pastor Eu fiquei com muita raiva do senhor E o senhor viu a minha reação Mas aquilo foi Uma reação por impulso Eu lembro que o senhor me deu estudo Eu comecei a ler o texto E o contexto E eu comecei a notar Que Deus Ele cuida das pessoas Mesmo com as suas falhas Mesmo com os seus erros E ele me ama Ele quer o meu bem Posso te falar uma coisa No final do texto? Do e-mail? Nem na minha casa Nem com a minha mãe Nem com o meu pai E com os meus irmãos Eu recebi tanto amor e carinho Como na igreja E agora Que eu já entendi Esta mensagem Eu quero te dizer Com muita alegria Que no próximo culto Eu volto para a igreja Gente, que coisa espetacular É isso que eu estou falando De amor Não é você E conta os princípios Não é isso Não fale o que eu não coloquei Nesta noite E aí eu estou viajando Agora entra comigo Eu estou viajando E eu chego numa igreja E ia usar um vídeo Ia usar um clipe Ia usar não sei o que E deu tudo errado Tudo errado, Lucas É aquilo que nós estávamos conversando E aí eu falei Eu vou falar sobre Uma outra coisa E eu comecei a contar Essa história E eu comecei a contar Essa história Que eu acabei de contar Para vocês Daquela garota Que foi amada E foi respeitada Dentro da igreja Que muitas vezes Nós não respeitamos E aí Eu fiz o convite Para que nós pudéssemos Ser verdadeiramente cristãos Porque a Bíblia Diz só para lembrar Só para lembrar Que quem quer ser Discípulo de Cristo E quem quer ser Seguidor de Cristo Tem que amar o próximo Você quer que eu te ajude Num outro detalhe? Está escrito lá Em 1 Coríntios Capítulo 13 Que fala sobre o amor Que tudo crê Que tudo suporta Já viu esse texto? Todo mundo já viu esse texto Inclusive quem não é cristão E antes de ter De começar o capítulo 13 Está escrito assim No último versículo Do capítulo 12 De 1 Coríntios Existe um caminho Sobremodo excelente Sabe o que quer dizer Um caminho Sobremodo excelente Sabe quando as empresas Recebem um prêmio De excelência É além De um prêmio Como esse E sabe qual é Um caminho Sobremodo excelente É o amor Aponto que no verso 13 Do capítulo 13 Diz assim Existe o amor A esperança Não Existe a fé A esperança E o amor Qual dos três É mais importante Nesse contexto de Paulo O amor Por que? Você já parou Para pensar nisso? Por que? Eu vou te explicar um pouquinho Fé é importante Para a vida do cristão Ou não é? O justo viverá? A Bíblia diz em Romanos Capítulo 10 Verso 17 Que a fé Vem pelo ouvir E ouvir o que? A palavra de Deus Então a fé Tem a ver com a comunhão Com Deus É ou não é? É O que significa esperança? Me fala para mim aqui O que significa esperança? É aquela convicção É aquela Perseverança É aquela paciência É aquela determinação De que Jesus Voltará Em glória e majestade Os sinais estão mostrando Claramente que ele voltará E eu não vou desistir Da minha fé Porque eu tenho esperança E a certeza da salvação Fé é super importante Para a nossa salvação Esperança é super importante Mas de todos esses três O Senhor no contexto Daquele capítulo Diz que o mais importante É o que? Por que que é o amor? Porque o amor é a prova Se você tem fé O amor é a prova Se você tem esperança Então em outras palavras Onde eu quero chegar? Eu quero chegar No seguinte sentido Quem não tem amor Pelo próximo Começando por mim Está mostrando Que não tem comunhão Com Deus Quem não tem respeito E cuidado pelas pessoas Está mostrando Que não tem esperança Está mostrando Que está tendo problemas Maiores do que nós imaginávamos E está na hora De reestruturar a sua vida Você entendeu? Volto na história Eu não quero que ninguém saia Para não falar Bobeira e besteira por aí Aí eu chego Termino o culto Cumprimento as pessoas Chega um gaúcho Maior do que eu Com um bigodão Assim ó E sério Olha para mim E diz assim Eu quero conversar Com o senhor Pastor Ronaldo Eu imaginava tudo Menos o que ele ia me dizer Aí eu cumprimentei Outras pessoas E daqui a pouco Ele falou Sou o primeiro ancião Aqui da igreja E eu preciso conversar Muito sério Na sala pastoral Eu falei Vai me dar uma bronca Devo ter falado Uma heresia Sabe o que ele fez? Sério Seu terno Foi até a sala pastoral Fechou a porta Eu falei A coisa está feia Ele olhou e me encarou E disse assim Por que o senhor contou aquela história? A história daquela garota Homossexual Que recebeu amor e carinho Dentro da igreja Ela não ocupou nenhum cargo Dentro da igreja Porque na hora certa O pastor foi lá E conversou com ela Com amor E ela ficou com raiva Ficou com ódio Mas depois que ela sentiu Que na igreja Tinha mais amor do que em casa Ela voltou Por que o senhor contou essa história? E eu expliquei Como eu expliquei para vocês agora Fiz uma retrospectiva Ele começou a chorar Como uma criança Falei O que está acontecendo com esse homem? Sabe o que eu descobri? Depois que ele se controlou Eu descobri Porque ele me contou Ele falou assim Está vendo aquela menina Que o senhor acabou de cumprimentar ali? Era uma americana Simpática Simpática ela Então Está vendo aquela outra ali? Que está do lado dela? Estou vendo É a minha filha E há três semanas atrás Elas se casaram Mas o ponto Não é esse Porque não foi aqui no Brasil Foi nos Estados Unidos O ponto não é esse O ponto é o seguinte pastor A companheira Da minha filha É a primeira vez Que pisa numa igreja E é por isso que eu perguntei Estou chorando Por que o senhor contou aquela história? Porque é o término do culto O senhor foi cumprimentar com ela Tentei falar aquele inglês de índio Sem saber nada Sabe o que ela disse para mim? Se a sua igreja É aquilo que o pastor falou lá na frente Eu quero conhecer o Deus da sua igreja Você entendeu? O que tem a ver com amor e respeito? Vou te dar um outro exemplo Porque a coisa tem que ser Com exemplo aqui E hoje vai ser mais exemplo Do que qualquer outra coisa Teve uma igreja Não é uma igreja fictícia não, tá? Eu estou falando de uma igreja Chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia Já ouviram falar nessa igreja? Vocês conhecem a igreja? Igreja Adventista do Sétimo Dia O líder de jovens Juntamente com a galera E o pastor E os anciãos Pensaram assim Nós precisamos salvar os nossos jovens E nós temos que tomar uma iniciativa Sabe por que eles tinham que tomar uma iniciativa? Porque tinham muitos jovens dentro da igreja E pode ser que nós temos muitos jovens aqui Nesta igreja E que a gente não sabe que está envolvido com drogas Nós precisamos salvá-los Precisamos ajudá-los Tem muita garota e rapaz Que está saindo nas baladas Está ficando Está pegando E está achando que isso é legal E que vai dar tudo certo Tem gente que já ficou grávida E nós precisamos salvar Não é mitralhadora É salvar Porque o hospital Se chama igreja E é aqui que tem a cura Aí alguém teve uma ideia Sempre tem essa pessoa que tem essa ideia Eu também já tive essa ideia E eu não sou contra essa ideia Vamos fazer um evento Vamos fazer um congresso Vamos chamar o pastor Bolhom Eu faço uma dinâmica Eu falo assim Quais são os maiores pregadores Que você gostaria que viesse aqui na igreja? Aí todo mundo fala do Bolhom Fala do Ivan Saraiva Fala do Odaílson Lá do Código Aberto Fala do Luiz Gonçalves Fala de um monte de gente Não é? Aí eu falo Quais são os músicos Que vocês gostariam? Aí falam de Laura Morena De Arnaldo do Rei Alguns para serem amigos Ronaldo Arco Mas é meio forçado Gente Sabe o que fez aquela igreja? Investiu financeiramente Para trazer os melhores oradores E para trazerem os melhores músicos Por quê? Porque eles queriam salvar os jovens A iniciativa foi legal Foi uma benção Contrataram lá um teatro Aqui também tem ar-condicionado Ar-condicionado Aquela recepção Aquele painel Aquele som espetacular E aí vamos imaginar Isso aconteceu Mas não com esse pastor Que eu vou mencionar Mas vamos imaginar que fosse ele Pastor Alejandro Bolhom O povo sabe que o pastor Alejandro Bolhom vai e lota Tem que ter duas sessões E aí lotou Auditório Vem gente de toda a região De longe E ele começou a abrir a palavra E leu Depois fez um apelo E vários jovens E vários amigos Entregaram o seu coração a Jesus E eles vibravam com cada noite No final Daquele congresso Eles se abraçaram E disseram assim Vamos agradecer a Deus Tudo estava correto E depois de um tempo Uma bomba Sabe qual era a bomba? O número de jovens Envolvidos com drogas aumentou O número de garotas E de rapazes Envolvidos com a imoralidade Aumentou E agora? Vamos fazer de novo o congresso? Eles estavam pagando ainda Porque pedindo emprestado Alguns empresários doaram E patrocinaram Mas outros não Olha eu vou Eu vou dar um tempinho Para você pagar Mas depois você paga Estavam pagando E agora? O que nós vamos fazer? Começar a chorar Porque não tinham mais ideias Aí teve um senhor Na reunião Que deu a bendita ideia A maravilhosa ideia E sabe como é que ele começou Dando essa ideia? Que parece muito simples A gente não dá muito valor Para esse tipo de ideia A gente gosta de coisas assim Pomposas A ideia dele foi assim Posso fazer uma pergunta Para vocês? Vocês sabem os nomes Dos jovens aqui dentro? Vocês sabem os nomes Dos adolescentes? Vocês sabem os nomes Dos juvenis Aqui dentro da igreja? Não me responda Mas eu vou Jogar para vocês Vocês sabem o nome De todos eles? Vocês sabem onde eles moram? Sabe o que ele estava Querendo dizer? Ele estava querendo dizer o seguinte Como é que a gente Quer salvar Se a gente Não fica perto deles? Não valoriza eles? Ontem mesmo Alguém me disse Que uma das coisas Mais importantes Na vida do ser humano Porque todos nós Somos carentes De amor De convívio Nós não somos uma ilha Quantas vezes a gente já ouviu isso? E a gente não entende isso Uma coisa tão básica Eu sei que às vezes Você tem Uma categoria Sei lá Uma classe social Diferente da minha Quem sabe você tem Uma roupa diferente Você tem um carro diferente Mas Jesus morreu na cruz Por você e por mim E a gente fica Separado dentro da igreja Você sabe que uma vez Ellen White Teve uma visão E a visão dela Você viu aí Antes da conferência geral Porque retratava Essa visão Que uma pessoa Na frente aqui Se levantou E disse assim Olha eu tinha ódio de você Eu tinha inveja de você Eu quero te pedir perdão Porque estava completamente errado Me perdoe Aí ele se abraçava Aí um de lá Pedia perdão pra esse Esse daqui Gente Um negócio espetacular Um negócio divino E aí infelizmente Era um sonho E eu pergunto Isso pode se tornar realidade? Sim ou não? Pode ou não pode? Claro que pode E ele falou isso Numa reunião de SOS Da igreja adventista Sabe o que aconteceu? Escuta Enquanto existir o pecado Dentro desse mundo Infelizmente Nós vamos lutar com ele A vida inteira A vida inteira Mas aí Cada um deles Não colocou Numa fichinha Pra decorar os nomes Foram ouvindo os jovens Foram se envolvendo com os jovens Foram respeitando A opinião dos jovens Por exemplo Eu tenho Eu tenho um filho Como eu já te falei Que é maior do que eu E o outro dia Eu tava com um problema No computador E eu queria resolver o problema Que pra mim Era complicado Ele em menos de 5 minutos Resolveu o problema E as vezes eu não ouço O que ele tem pra me dizer Porque eu acho Que eu sou superior a ele O que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo com você? Sabe o que aconteceu Depois de 6 meses Naquela igreja Adventista e sétimo dia? Não acabou com as drogas Mas diminuiu sensivelmente Não acabou A imoralidade Mas diminuiu sensivelmente Sabe por quê? Por uma coisa simples Amor Respeito Unidade Envolvimento Carinho E eu te pergunto Você tá disposto? Você tá disposto? Eu estou disposto Outro dia Mesmo sem vontade Porque a gente não tem vontade De fazer isso A gente tá trabalhando tanto A gente tá tão cansado Que a gente não tem mais tempo Então quando dá pra assistir Um programa de televisão Curtir ali Um restaurante Com a família Fazer uma viagem A gente faz Mas se comprometer Com o próximo A gente não faz E um dia Intencionalmente Eu viajei 4 horas Pra ficar Menos de uma hora Com uma pessoa Eu estava arrebentado Desculpa usar essa expressão E voltei mais 4 horas E no outro dia 7 e meia Já tinha reunião É por isso que eu fico rouco Porque artista Não fica rouco Porque se ficar rouco Ele cancela o evento Entendeu? E aí o que que aconteceu? Depois não sei de quanto tempo Não vem o caso O tempo Eu tô num evento Daqui a pouco eu vejo Ele com a esposa dele E a esposa dele Sempre olhava pra mim Com uma cara feia Nesse dia Eu tava sorrindo E disse assim Pastor quero conversar contigo E eu falei Pois não Eu quero te agradecer Porque aquela Uma hora Que o senhor ficou lá em casa Salvou o nosso casamento É duro Tem que pagar o preço Mas vale a pena Vale a pena Mesmo que a pessoa Não aceite Mesmo que a pessoa Não faça a escolha correta Ele nunca mais vai esquecer de você Nunca mais vai esquecer de você Eu podia ficar a noite inteira aqui Contando vários testemunhos Eu vou contar o último Não sei se já viram falar em Barry Ganey Já viram falar em Barry Ganey Barry Ganey escreveu um livro Que tá na casa publicadora Compre esse livro Sabe qual é o nome desse livro? O caminho de volta Sabe qual é o primeiro capítulo desse livro? Eu conheci ele pessoalmente Num concílio Da conferência geral Ele foi professor durante muitos anos Na nossa principal universidade Chamada Andrews University Ele foi jovem Como você é jovem Ele gostava das coisas Como você gosta E sabe o que ele fez? Vou te dizer o que ele fez Um dia Ele se afastou da igreja E todo mundo Achava Ele é um rebelde Ele está sem o poder Do Espírito Santo Foi embora Ele não era o filho pródigo Porque ele tinha uma economia Ele não pediu dinheiro pro pai Foi embora Ele queria se encontrar Já viu aquela expressão? Ele tem que se descobrir Foi embora Tinha uma namorada linda Maravilhosa Cristã Ele amava aquela garota Deixou Estava bronqueado E a gente não sabia o que era Isso aconteceu na Austrália Depois de alguns meses Ele tentou investir aquele dinheiro Em alguns negócios Não deu certo Aí nesse ponto Parecia com um filho pródigo Mas ele foi humilde Sabe o que ele fez? Ligou pro pai dele E disse Pai, eu não aguento mais Preciso voltar pra casa Preciso voltar pra casa, pai E aí o pai disse assim Você não precisa nem falar É só voltar Então eu estou voltando Ele estava com vergonha A gente fica com vergonha Quando comete um erro E aí voltou E aí o pai combinou com a mãe Assim O pai de Bergen Não vamos criar um sensacionalismo Dar um sermão Nada disso Vamos preparar a melhor comida pra ele O quarto dele Vamos tratá-lo como se nada tivesse acontecido E ele veio Foi muito bem recebido E um dia Ele começou a ligar pra sua ex-namorada Ele amava E ela também o amava Aceitou sair com ele Pediu a chave do carro Pro pai E o pai disse assim Por que você quer o carro? Ele falou assim Eu quero o carro Porque eu vou pedir perdão pra ela E vou tentar reatar o namoro É isso mesmo meu filho Ela ama você E você gosta dela E não pode fugir desse relacionamento É demais Essa família E tudo mais Só que por favor Não fira Não fira Não pai Fica tranquilo Pegou o carro Buscou aquela garota Foi Num restaurante legal Começaram a conversar E depois de um tempo Ele foi Se humilhando E dizendo assim Eu cometi uma besteira E eu quero pedir perdão a você E se você me der mais uma chance Eu não tive nenhum envolvimento Com nenhuma outra mulher Você é a mulher da minha vida E eu queria voltar Pra casar com você Imagina Uma pessoa que ama E aí ela voltou Mas o ponto não é esse Ele foi levá-la em casa Na volta Ninguém morreu não Viu gente? Ninguém morreu Na volta Teve um acidente E a garota Ela Foi jogada pra fora do carro E ela ficou inconsciente Não morta Uma vez Eu tive um acidente Que eu bati com força O meu rosto Na direção E aí começou a jorrar sangue E todo mundo estava preocupado comigo E tinha uma outra pessoa Com um problema na coluna Bem pior que o meu E Barry Ganey Estava com esse problema Bateu Na direção Estava todo sujo A sua camiseta E a sua namorada Estava inconsciente E aí pegaram ele Pegaram ela Colocaram dentro da ambulância E ele orava Dentro da sua sinceridade Sem conhecimento E disse assim Senhor Eu me afastei de ti Eu fui longe Nos caminhos contrários Da tua palavra E agora Eu volto pra casa Reato o namoro E eu sou o assassino Da minha garota Porque ela estava inconsciente E achava que estava morta Sabe o que ele disse? Naquele momento Que às vezes a gente tem Senhor Faça um milagre E ressuscite a minha garota E se ela ressuscitar Se o Senhor Fizer esse milagre Eu volto pra igreja E eu me comprometo Com os princípios Da igreja Era só emocional Aquilo E ela se recuperou Ele obviamente Se recuperou Bem mais rápido Mas eu tenho uma bomba Pra dizer Ele não voltou Pra igreja Sabe por que Ele não voltou Pra igreja? Eu vou te dizer Por que ele não voltou Pra igreja Ele não voltou Pra igreja Porque Tinha um ancião Perdão Tinha um diácono Que o tratava Com muito desrespeito Quando ele entrava Já olhava Pra roupa dele Aquele que era Cisudo Ele tinha vontade O Bear Gaines De matar aquele homem Ele tinha vontade De dar um murro Na cara daquele homem E sabe por que Ele não voltou Pra igreja? Porque ele tinha Um problema emocional Ele tinha um problema Escondido Que ninguém sabia Você sabia que tem Muitos jovens Que já saíram da igreja Por causa de você? Você sabia que Existem muitas pessoas Que poderiam estar aqui E não estão Envolvidos com a missão Da igreja Porque você acha Que você é o dono Desse mundo E dessa igreja? Um dia Era um saldo Pela manhã A mãe o convidou Várias vezes Pra ir na igreja Ele sempre rejeitou Mas teve um dia Que ele tinha uma moto Foi pra igreja Depois do horário Do início das atividades Vamos dizer Da escola sabatina Sentou lá no fundo Quando a mãe Viu esse garoto Começou a chorar Mas não mostrou Que estava chorando E aí ele viu a música Viu o momento de oração Viu o pastor pregando Quando o pastor Estava terminando Pra ir embora Ele saiu Ele saiu E foi pro estacionamento E ia embora Sabe o que aconteceu? Aquele diácono Movido pelo Espírito Santo Ele disse Foi atrás dele Ele não sabia Que Barry Ganey Tinha ódio dele Ele não sabia Que Barry Ganey Foi motivado Pelo inimigo Quem sabe até Por Deus Nesse momento Quando a gente faz Uma avaliação Pra ir à igreja Porque ele tinha Quase certeza Que aquele diácono Ia cobrar dele Ia pressionar ele E na hora que ele Cobrasse E pressionasse Ele ia dar um murro E ia sair correndo E aí ele ficou tão contente Ele falou assim Eu estou no estacionamento Eu não estou mais Dentro da igreja E agora Ele vem Pra me dar bronca E eu vou acabar com ele E vou embora Ninguém vai ter prova Mas ele Movido pelo Espírito Santo Ele se aproxima de novo Da moto E dele Disse assim Barry Quantos erros A gente já cometeu Quantas falhas Aqui dentro da igreja A gente está com saudade De você Se eu lhe fiz Algum mal Ou alguém da igreja Me perdoe Sabe o que aconteceu Com o Barry Ganey Voltou pra igreja E é um ícone Do Ministério Jovem Você já sabe Onde eu quero chegar Não existe Não existe É impossível Nós sermos Uma influência Na comunidade Na família Em qualquer lugar Que nós estivermos Inclusive dentro da igreja Se nós não nos unirmos mais Se nós não nos respeitarmos mais Em nome do Senhor dos Exércitos Em nome do meu Criador E do teu Criador Em nome do Salvador Que virá em glória e majestade Eu quero fazer um convite a você Que a partir de hoje Mesmo que você não gostar Mesmo que você não tiver vontade Saia da sua zona de conforto Tome a iniciativa E seja um promotor Da unidade dentro da igreja Por favor Eu lhe digo isso Em nome de Jesus Alisson Mello Que é um dos grandes compositores Da atualidade É o líder do Expressão Vocal Ele fez uma música Chamada Meu Jesus Eu vou cantar essa música E vai estar na tela Essa música E enquanto eu estiver cantando Eu quero fazer um convite Para você Que você faça uma reavaliação Das tuas motivações E se você aceita Essa mensagem Vinda dos céus Eu já falei isso ontem Se você acredita Que Deus tem um plano Para essa igreja Para esses jovens E para a tua vida Eu gostaria Em nome de Jesus De te convidar A mudar Meu pai Fez algo extraordinário Que eu vou contar Para vocês Sábado que vem E é isso que precisa acontecer Na nossa vida Humildade Subição a palavra E prática da religião Porque quem não consegue Dominar a sua língua A sua religião Não tem valor E ela é inútil E muita gente Não consegue Dominar o seu temperamento E é por isso Que nós nos distanciamos Tem outros motivos também Mas esse é o cerne Esse é o ponto central Pensa um pouquinho Cristo Eu preciso de ti Sonho Em poder te tocar Faça Que eu consiga confiar Em teu grande amor Põe-me em tuas mãos E com teu toque Senhor Vem me curar Toca o meu rosto Toque aos meus sonhos Faça-me ver De novo Pai Tua vontade Tua verdade Eu quero ver A tua luz Os meus desejos Vou te entregar Isso é necessário A minha vida Em teu altar Meu Jesus A música é simples Ela é curta Se você quiser cantar comigo A letra está aí Cada suave Cristo Eu preciso de ti Sonho Em poder te tocar Faça Que eu consiga confiar Olha a palavra Em teu grande amor Põe-me em tuas mãos E com teu toque Senhor Vem me curar Peça pra ele Toca o meu rosto As minhas lágrimas Toca os meus sonhos Faça-me ver Faça-me ver De novo Pai Tua vontade Tua verdade Eu quero ver A tua luz Os meus desejos Os meus desejos Vou te entregar A minha vida Em teu altar Toca o meu rosto Vamos colocar em pé Toca os meus sonhos Faça-me ver De novo Pai Tua vontade Tua verdade Tua verdade Eu quero ver A tua luz Os meus desejos Vou te entregar A minha vida A minha vida Em teu altar Meu Jesus A música vai continuar Só coloca baixinho Agora bem baixinho Vamos orar Querido Deus, quantas pessoas estão isoladas Quantas pessoas Estão com um alto nível de baixa estima Quantas pessoas Se sentem excluídas Porque muitas vezes eu como Pastor, como líder da tua igreja Como alguém que prega a tua palavra E que levanta a bandeira da unidade Do relacionamento, do respeito Do amor Muitas vezes isso é uma influência negativa Senhor Deus, nós não podemos fazer A excepção de pessoas O Senhor nos ensinou isso O Senhor é o nosso modelo em relação a isso Portanto Senhor Tenha misericórdia de nós Que nós possamos ser humildes Que nós possamos tratar Todas as pessoas Com respeito E que estas pessoas E algumas delas que estão longe daqui Possam voltar Se envolver Participar Porque são pessoas talentosas São pessoas importantes Mas muitas vezes Que nós possamos ser transformados E mudar de vida Que eu Que os jovens As garotas Os irmãos Os convidados Tenho como objetivo Ao sair daqui Respeitar as pessoas E amar as pessoas Como o Senhor Nos amou Vindo a esta terra E dando-nos Esta noite A certeza da salvação Dá-nos um bom descanso Leva-nos com segurança Para casa Traga-nos de volta amanhã Em nome de Jesus Amém Que Deus te abençoe Que Deus te dê a paz Vai dar certo Só aceitar os chamados de Deus Amém